E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah Gontijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lavei o meu cabelo ontem à noite. É, lavei à noite. Não façam isso. Mas assim, não teve outro jeito, gente. Tava precisando e já tava à noite. E aí o que acontece? Dormi. E aí agora eu vou finalizar aqui e mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, porque eu não sei nem como é que tá a situação desse cabelo aqui ainda. E vamos tirar aqui, né? Olha só isso. Assim que eu tiro, ainda está meio úmido, né? Porque dormi com ele molhado, então ele ainda está meio úmido. Aqui essa parte aqui da frente tá toda seca, mas aqui atrás tá um pouquinho molhado. Então vamos lá ver o que a gente apronta aqui. No momento eu tô com esses dois olhinhos aqui, que são da Avon. Comprei da minha amiga que vende Avon e recebi indicação de vocês lá no Instagram. Então eu vou colocar um pouquinho aqui na mão, esfregar assim. Porque eu vou, tipo, dar uma soltada nos cachos, tá? Então assim, primeiro gravem esse antes aqui, né? Assim, é claro que não vai dar pra fazer, assim, uma comparação tanto assim, porque eu vou usar Babyliss, mas enfim. É mostrando como que eu vou fazer hoje. Vou dar uma soltada aqui. Passarinho, gente. Vou prender aqui pra ir soltando de pouco. Aqui, ó. Dá pra ver que eu não fiz dedo liso nem nada, porque, ó, como é que tá. Só tá mais natural mesmo. Esses aqui é porque são bem mais cacheados, então... Primeiro eu vou separar tudo, assim, os cachinhos. Só de ir desgrudando, assim, gente, os cachos, já dá uma diferença, tipo, boa demais. E ele só não vai ficar mais alto aqui agora, porque ainda tá molhado. Então eu vou ter que ir dando uma batida, assim, no decorrer do dia. Mas vou pôr aqui pra frente, porque eu vou arrumar essa partezinha aqui, né? Então eu vou separar essa parte aqui que tá mais reta, que é a que eu vou reforçar o Babyliss. Protetor térmico. O que eu uso é esse daqui, tá? Da Segredo Dela. E agora, vamos lá. Vou pegar algumas partes aqui. Vocês vão ver que hoje eu faço de um jeito bem mais... É... Fácil, assim, mais de boas. Então essas partes que tão bagunçadas, assim, eu nem pego a Deja Raiz certinho. E eu, quando eu coloco, assim, ó, termino de enrolar, eu já tiro. Porque esse Babyliss, ele é muito potente. Aí eu vejo pra que lado que tá o caixinho. Coloco. E vou fazendo desse jeito. Passar rapidinho aí. Olha, esse daqui, como é bem aqui da frente, se eu fizer pra trás, ele vai ficar meio que com uma abinha. Então eu vou vir aqui, ó, fazer pra dentro. Porque aí ele vai ficar mais baixo aqui nessa parte. Senão ele fica com a pontinha pra fora. Aqui, ó. Só tô passando essas partes por causa disso aqui, ó. Inclusive, eu gosto de pegar bem grossão e depois separar também. Quando eu pego muito grosso assim, aí eu já pego desde o início. Enrolo todinho. Faço assim, ó. Porque aí é que eu consigo separar, entendeu? Posso pegar aqui e separar e ele não vai estragar. Olha, terminei de passar nestes principais aqui que eu falei pra vocês. Como eu já terminei aqui, vou pegar esse outro olhinho, na verdade, né? Porque esse daqui, ele é um sérum finalizador. Então, assim, ele tem até uma textura um pouquinho mais geladinha. Que ele é mais pra definição, assim. Não sei explicar pra vocês. Passa assim, porque eu gosto de deixar meu cabelo bem nutrido, bem hidratado. E como eu já disse em outros vídeos, meu cabelo recebe bem esses olhinhos. Cabelo cacheado, no geral, recebe bem olhos, né? Meu cabelo não é oleoso, minha pele, nada. Então, bem tranquilinho. Por hora, ficou desse jeito, né? Aí eu sempre procuro aqui alguns outros, pra ver se vai precisar. Porque, ó, eu tenho uns aqui, ó. Tá vendo essas pontinhas? Eu só junto elas todas. Venho aqui. E faço pra ficar todas juntas definidas. E aí, depois eu vou soltando. Deixa eu procurar mais alguns aqui. Ver se tem. Eu gosto de deixar alguns, assim, sem mexer também. Pra ficar mais natural, né? Levantar aqui pra vocês verem, ó. Olha a diferença. Desses cachos aqui que eu fiz. Aí, esses aqui. Os meus que já estavam. Dependendo. Você está vendo como que eles misturam? Por isso que eu já passo o babyliss e já tiro. Pra ele não ficar com aquele aspecto tão perfeito. Porque o babyliss, ele já deixa, né? Esse aspecto, assim, perfeitinho demais. Então, pra ficar mais natural, a gente tem que ir dando umas improvisadas aqui. E aí, ó. Por enquanto, está desse jeito. Mas eu vou voltar pra vocês em 3, 2, 1. E voltei aqui já, gente. Com essa maquiaguna aqui do Brasil. Porque, né? Hoje tinha jogo. E, olha. Quero mostrar pra vocês como ficou o meu cabelo aqui no final das contas. Agora já secou completamente, ó. Tá todo bem sequinho. Partido no meio, fica desse jeito, assim, ó. Aí, pra ter mais volume, eu tenho que ativar aqui. Agora, de lado, fica assim. Lindo, lindo. Hoje, geralmente, eu deixo assim mesmo. Porque já fica ótimo, né? Mas aí, amanhã, no caso, pra ter um pouco mais de volume, eu dou uma ativada. Venho dando uma erguida aqui na raiz. Mas olha só pra vocês verem, ó. E olha que ele já ficou preso. Tá calor vendo o jogo e tudo. Então, já ficou preso e soltei. E tá desse jeito. Tem algumas mechinhas aqui, ó. Que eu posso ir abrindo ainda. Umas mechas que estão bem grossas. Dá pra ir abrindo todas, assim, ó. Até mais vezes. Eu gosto de separar sempre com o olhinho. Pra não ficar com o frizz. Mas não tem problema também, não. O frizz faz parte. E é isso. Me conta aqui o que vocês acharam. Se inscreva no canal. Deixa um like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Senão, não paro de mexer nesse cabelo. Vocês já viram, né? Essa mania aqui. Deixa eu arrumar aqui. Pera aí. E é isso, gente. Comenta aqui o que você achou. Se você faz alguma coisa diferente. Deixa aqui que eu quero ver as diquinhas de vocês também. Porque eu gosto sempre de testar finalizações, produtos, jeitos diferentes. E eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.